Olá, esse é o quarto vídeo da série 5 atitudes para tocar bem violão. Se você ainda não sabe qual série que eu estou falando, dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, volta lá, procure os vídeos, está aqui na minha playlist, também eu clico aqui em cima, está piscando essa parada, para você ver os outros vídeos e entender por que eu estou fazendo essa série. Então, nesse vídeo eu vou falar a terceira atitude que faz qualquer um melhorar e tocar bem violão. São várias atitudes que se você conseguir colocar essas atitudes no seu dia de estudo, você vai melhorar bem. Só lembrando que eu fiz uma listinha aqui com as 15 dicas que eu dou nessa série de vídeos, e essa listinha aqui, para você depois dar uma lida, estudar um pouquinho, relembrar esse vídeo, clica no link aqui embaixo que eu vou deixar na descrição para você puxar essa listinha aí gratuitamente, tá ok? Então, a terceira atitude é conquiste a disciplina, conquiste disciplina de estudo, tá? Isso é uma atitude que você tem que tomar, isso é uma coisa que, esse vídeo é bem sério, tá? O primeiro vídeo eu falei que se você escutar bastante a música lá, você resolve 50% dos problemas. Disciplina, digamos aí que você resolve os outros 50% ou 100% dos problemas, tá? Todos os problemas se resolvem com disciplina, com você praticar sempre, tá? Mas você pode falar para mim, Haroldo, eu não consigo, é difícil, tem muita coisa para fazer durante o dia, tem trabalho, enfim, tem que estudar, tem que... Hoje a vida está uma loucura. Mas então eu vou dar três dicas simples que pode fazer, essas três dicas simples, podem fazer você conseguir a disciplina no violão, a disciplina de tocar todo dia, tá ok? Então, primeira dica é... É uma dica, parece engraçada, mas funciona muito bem. Deixe o violão fora da capa e no meio do caminho que você vai passar todo dia. Por exemplo, você estuda, pratica no quarto, você deixa o violão, compra um suporte desses aqui, de chão, deixa o violão de frente para a sua cama e quando você levantar já vê ele lá e fala, putz, eu vou tocar aquelas notinhas lá que eu estou precisando treinar. Ou quando você chegou em casa, tirou a roupa do trabalho, tomou aquele banho e chegou, ah, quero dar uma relaxada. Daí você já viu o violão lá e ele te chamou. Aí o violão te chama às vezes, ele é um grande amigo que ele te chama para você tocar nele. Então ele vai te chamar e você vai dar aquela praticada. Então a primeira dica, é uma dica, parece ser boba, mas se você deixa o violão dentro da capa, só de você já chegar cansado do trabalho ou chega com a cabeça cheia, está cheio de coisa na cabeça, daí você tem o celular lá com o Facebook piscando para você fofocar, daí você tem o violão lá já aberto, fora da capa, num apoiozinho bem bacaninha, limpinho, você vai falar, bom, deixa o Facebook um pouquinho de lado, vou dar aquela treinada e depois eu faço outras coisas. Então funciona muito bem, principalmente com crianças, tá? Se você é um pai que tem um filho que está aprendendo a tocar, arruma um suportezinho, deixa o instrumento à vista lá para ele, que ele vai ter mais vontade de tocar, se tudo estiver correndo bem também com as aulas, enfim. Agora a segunda dica é, organize o seu local de prática. A primeira dica é, você está naquele início lá, deixa o violão à vista lá no seu quarto, tudo bem, daí você vai conseguir o costume. Depois que você conseguir o costume, daí você já vai sentir falta de praticar o violão, então arruma o seu cantinho do violão, tá? Pega uma cadeira confortável, deixa lá o seu material que você vai utilizar como referência, essa minha listinha aqui das 15 dicas também. Então você deixa tudo bonitinho lá para, meu, todo dia, tem dias que a gente está cansado, tem dias que a gente está animado, tem dias que o dia é uma loucura, tem dias que é uma paz, mas se está lá, se você prepara um local de estudo, a probabilidade de você começar a acostumar sem estar lá, tudo, até o seu lugar de paz, tá? Onde você vai distrair sua cabeça, então está tudo bonitinho lá, você vai praticar mais durante a semana, tá? Você vai conseguir conquistar a disciplina aos poucos. Agora a terceira dica é, uma coisa que o nosso grande mestre Suzuki da metodologia japonesa de ensino de música, que eu sou professor, ele fala uma coisa engraçada para descontrair. Às vezes, se a gente engana o nosso próprio cérebro, é mais fácil da gente conquistar as coisas. Então assim, ele falava o seguinte para os alunos dele, você não precisa praticar todos os dias, você só precisa praticar os dias que você come. Pegou? É uma pegadinha, o japonês era malandro. Então, é uma coisa bem séria. A disciplina não tem meio toque, não tem meio dia, não tem desculpa. A disciplina para conquistar precisa de um esforço. Se você não conseguiu hoje, traça uma meta para conseguir, para conseguir tocar todos os dias. Esse é o ideal. Se você não consegue, toque três. Mas sempre se aproxime do ideal, que é todos os dias. Se você come todos os dias, você pode tocar cinco minutos todos os dias. Seu violãozinho está lá, à vista, você acorda, tira uns acordes, já sai bem para o trabalho, e manda bala. Então, a terceira dica é, sem desculpa, precisa ser superman para essa dica, só toque os dias que você come. Então, essas foram as três dicas, e na terceira atitude que você precisa ter, conquistar a disciplina para tocar bem violão. Fique de olho no próximo vídeo, a próxima atitude, e se você gostou, dê um joinha. Se você tem alguma coisa para acrescentar sobre o assunto, deixe nos comentários, e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!